Bom dia, gurias! Mais um dia de passeio. Hoje é dia de buggy, só que amanheceu chovendo por aqui, infelizmente. Pegamos um dia de chuva aqui em Natal, mas a gente vai mesmo assim porque a chuva aqui é passageira. Às vezes chove um montão, aí para, daí volta a chover, daí para, e a gente não vai deixar de passear por conta disso. Já estou aqui pronta, tô de biquíni, de blusinha, e também coloquei essa faixinha no cabelo, porque como é buggy, a gente vai em cima, então assim, vai ventar muito, e aí eu coloquei essa faixinha para segurar o cabelo. Vamos ver se vai adiantar, ou se eu vou parecer um espantalho de qualquer jeito, com faixa ou sem faixa. Gente, já se inscreve aqui no canal, não perca nenhum vídeo dessa viagem, tá incrível. Eu tô postando vlog de todos os dias da viagem, de todos os passeios, tá bom? E se você quiser saber também quanto custa vir para Natal, quanto custa os passeios, quais são os passeios que a gente fez, eu ainda vou gravar um vídeo falando tudo isso, toda a parte mais técnica da viagem, né? Passagem, onde ficar, passeios, valores e tudo. Então desde já não deixa de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E também me segue lá no Insta para você conferir todas as fotos que eu tirei por aqui, e que com certeza vou postar o ano inteiro, né? Porque a gente é assim, a gente viaja uma vez no ano e posta as fotos o ano inteiro nos TBT da vida. Então me segue lá e também se inscreve no canal. Uhul! Se acontecer alguma coisa é culpa do Alberto, que é a primeira vez que ele está fazendo isso na vida. Lá 60 anos com um cara de 35, que fez dia 7. Lá 60 anos com um cara de 35, que fez dia 7. E aí E aí E aí Oh, because it's finally, 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 Yeah I've been staring again, Gazing at the night sky Queria que vocês tivesse um pouquinho da noção que eu to atendendo por aqui Porque olha, isso daqui é espetacular galera Vou fazer um pouquinho do vídeo agora pra até... Vocês não tem noção. Olha isso daqui. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, que demais isso daqui. Tchau. 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 Gente, chegamos agora aqui no bar da Lagoa de Pitangui. Tem um restaurante e aí tem uma lagoa onde a gente pode tomar banho. E é pra lá que a gente vai, ó. Aqui tem um restaurante e a gente vai agora lá na Lagoa de Pitangui. Música Escolhemos aqui, ó, essa mesa. São várias mesinhas, né? Pra lá acho que não dá pra passar, mas, ó, são várias mesinhas com um guarda-sol natural. E aí a gente vai ficar aqui agora, dar de tomar banho na Lagoa, tirar foto nas redes. Tá bom demais. Hora do nosso rango. Pedimos uma entradinha aqui de carne com macaxeira. E olha só, gente, esse cenário que a gente tá comendo. Agora, lo que é, pêta aqui. É encontradinha aqui? Pelo espaço fruto É neto. Foi muito bom, gente. Foi possível agora. Foi mesmo que a gente vou sair. Foi feminino. Foi por fora rango. Foi, foi! E aí Nossa, tadinha! Nossa, tadinha! Meu Deus do céu, essa foi essa amor! Essa foi essa e da me latê Gente, estamos aqui pra almoçar agora E olha só esse visual, deve ter vento aí na câmera pra vocês, mas olha só esse visual lindo A gente tá aqui no Miramar, que é um restaurante completíssimo ao tamanho do restaurante A gente tá no andar superior, ainda tem um andar inferior e dentro da casa também Olha gente, que triste essa vista, hein? Que triste, olha só Aí eu coloquei aqui minha tiarinha pra segurar meus cabelinhos novos, ó Tá resolvendo meu problema A gente vai comer agora E aí Tchau, tchau. Vocês piscaram, a gente já tá em casa, tomado o banho, pronto pra sair de novo. Essa blusinha eu tava de manhã, lembra? Mas aí eu tirei ela, coloquei a blusa rosa, que era a minha malha de sol. E aí vou com essa blusinha, né? Já que peguei ela pra usar hoje, não usei. Nem saí de casa com ela, só gravei o vlog mesmo. E agora a gente vai pra uma feirinha de artesanato e depois a gente vai sair comer em algum restaurante. Eu acho que é no restaurante Mangai, que eu recebi várias indicações de vocês e nossos amigos também falaram que é muito legal lá. Eu tô com a cara limpa, gente, mas não tô afim de fazer maquiagem, vocês acreditam? Acho que eu vou assim, com a cara limpa mesmo. Eu não me incomodo de sair sem maquiagem, mas minhas olheiras estão bem profundas. Porque a gente tá nesse pique de acordar muito cedo pra fazer passeio, voltar tarde de restaurante. Dorme bem, mas dorme pouco, né? A gente tá acordando sempre sete da manhã, por aí, tendo sempre dormir muito tarde, depois da meia-noite. Então, minha olheira, filha, tá afunda, viu? Mas não tô afim de passar maquiagem, eu vou assim mesmo. Posso ir assim, mô? Uhum, pode. Ai, obrigada. Meu lindão, tá trabalhando aqui, né, amor? Uhum. E é isso, vamos pra feirinha de artesanato e eu levo vocês com a gente passear. Tomara que eu encontre coisas legais na feirinha. Chegamos agora na feirinha de artesanato. É tipo um shoppingzinho, que tem várias lojinhas e tal. É bem pra turista mesmo. E, ó, tem várias lembrancinhas, toalha. Esse avental horroroso do Palmeiras. Olha só que legal. Coisas típicas, castanhas, cachaça, bastante coisa, ó. Olha quanta coisa típica, gente. Quanta coisa diferente. Farofa de soja, moreninha, rapadura de caju, rapadura pingo natural, nego bom, mel de engenho. Cara, muita coisa típica, muita coisa regional. Que massa, eu amo essa cultura que a gente tem no Brasil. Uma coisa totalmente diferente da outra. Gente, não resisto, né? Tô grávida, não tô. Tô esperando filho, não tô. Tô planejando também, não tô. Mas olha isso. Que coisa mais linda. Olha esse vestido, gente. Como é que não ama isso aqui? Só que aí eu penso, tá, e se vier um menino, faz o quê? Aí, olha que coisa mais linda. Como é que é o nome disso? É algodão colorido? Algodão puro. Algodão puro. Olha, gente. Coisa mais fofa. Aí, né, a gente leva pra lembrar que veio pra Natal e lembrou do Baby. Que nunca, nem tá planejado, nem nada, nem está pra vir tão cedo. Mas a gente vai colocar no Baby e falar, olha, lembrei de você em Natal. Ai, que gracinha. Eu vou levar esse aqui, gente. Que aí esse aqui é mais unissex, dá pra menina, dá pra menino. É um tamanho M, o bebê já não vai ser tão pequenininho. Já vai poder usar isso aqui. As coxas gordas já vão encher essa perninha. Lindo, amiga. Opa! Você gostou? Gostei. Você gostou? Gostei. Aqui, ó. Só que o neném. Na verdade, tá ali, ó. Eu falei que a gente não tava esperando. Droga, amor. Você entregou. Droga. Você entregou o jogo, amor. Tá louco. Eu vou levar esse aqui. Gente, chegamos no Mangai, que foi indicação, inclusive, de vocês lá no Instagram, pra gente conhecer esse restaurante. E, ó, parece ser muito bonito, hein? Olha, Mangai. Uau! Olha que legal aqui pra tirar foto de Lampião e Maria Bonita. Eu e o Bruno já tiramos. E olha só que legal. Pelas caridade, não suba no boi. Muito, muito legal o restaurante aqui, ó. Decoração muito bacana. Com essas cadeiras que antigamente tinha na casa da minha avó. Quem lembra desse tipo de cadeira, gente? Olha só. Olha a decoração. Primeiro de árvore de Natal. Mas tem várias coisas, assim, de alumínio. Olha aqui em cima. Olha só. Vários bulis. E o que que é outro negócio? É um cesto? Olá, tudo bem? Olha que lindo aqui, gente. Arupema. Não sei o que é arupema. Olha essa decoração, gente. De tampa de panela, chapéu de palha. Mas o mais surpreendente são as bananas, gente. Uma parede inteira de bananas. Eu achei super diferente. Muito criativo. Olha. Super, super diferente, gente. Bem tradicional. Gente, olha só. Aqui é self-service. Então, cada um escolhe o que quer comer. Eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Aqui é arroz com queijo. Cupim. Batata rústica. Purê de macaxeira com queijo. Farofa do vovô. Salmão. Pernil de cordeiro. Escondidinho de carne de sol. Queijinho com alho empanado. E dadinho de tapioca com melado. Uma misturança pra gente experimentar um pouquinho de tudo. Gente, chegamos em casa. E eu preciso dizer que não sei quando na minha vida eu comi uma comida tão gostosa quanto a comida do restaurante Mangai, que a gente foi agora. Não é nem de longe a mais cara que eu já comi, então isso não tem nada a ver. Tem lugares que eu já paguei muito mais e que a comida não era tão boa. Mas é sério. É tão gostosa a comida desse restaurante. É tão gostosa que eu não misturava as coisas na mesma garfada. Então eu pegava o arroz, eu pegava só o arroz. Pra sentir o gosto do arroz. Aí eu pegava a farofa, eu pegava só a farofa. Sabe o que parece? Que eles pegaram assim, o expert do salmão pra fazer o salmão. O expert do arroz pra fazer o arroz. O expert da farofa pra fazer a farofa. Foi o melhor restaurante de longe que eu já comi na viagem. E assim, eu não sei qual outro restaurante que está equiparado com o Mangai. Tô falando muito a verdade. Eu me surpreendi demais. Eu comia assim, parecia que eu tava viajando. Eu colocava a garfada na boca e eu ficava tipo... Eu viajava assim, ó. Sabe que quando parece que soltam fogos na tua boca de tão gostoso, de tão saboroso. Gente do céu. Eu juro. Eu fiquei assim... Chocada. Porque não era tipo, nossa, que salmão gostoso. Ou nossa, que carne, ou que arroz, ou que farofa gostosa. Não. Eram todas as comidas saborosas. Tudo o que eu pegava do prato era excepcional. Me surpreendi demais, 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 demais. Se vocês... E não tem só em Natal, né? Que cidades que tem, bem? Recife, João Pessoa, São Paulo... E Brasília. Recife, João Pessoa, São Paulo, Brasília e Natal. Se você estiver em algum desses lugares, vá no Mangai. É um restaurante barato. Eu e o Bruno juntos pagamos 90 reais. E, gente... Eu gostei demais. Demais, 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 demais. Vim finalizar o vídeo. Mas eu não podia deixar de vir, assim... Elogiar e babar muito ovo pra esse restaurante. Porque, de verdade, eu me apaixonei muito. Não deixa de se inscrever no canal. Me segue no Instagram. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo e até amanhã.